Olá, seja bem-vindo! Eu sou o Thiago e nesse vídeo eu vou falar uma coisa muito importante para você que é a parceria que a Enel está fazendo com o PicPay. E essa parceria pode te ajudar a ganhar um cashback aí no aplicativo do PicPay. Para isso é necessário que você tenha um PicPay instalado no seu aparelho celular e tenha um cartão de crédito com limite, é claro, cadastrado no PicPay. E aí o que você vai fazer? Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é o site da Enel, eu estou aqui no Enel Goiás, as informações que eu tenho que vai funcionar nesses estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará. Eu não posso confirmar, mas é a informação que eu tenho dos estados que está falando nessa promoção, tá? Então se você é de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás ou Ceará, provavelmente você vai ter essa chance aí de pagar e ganhar cashback. Bom, a primeira coisa que você precisa olhar aqui no site aqui, são as informações, pagamento à vista. Se você fizer o pagamento em uma vez só com o seu cartão de crédito, você vai ganhar um cashback aqui de até 15 reais, é o valor que eles estão falando aqui, tá? Agora, se você estiver bem apertado e precisa parcelar essa conta sua, você vai pegar lá a sua conta, digitar o código de barra lá no aplicativo e parcelar ela. Eu vou deixar na descrição um vídeo de como parcelar no PicPay, tá? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal e vou deixar na descrição. E aqui a primeira parcela, você pode ver aqui, ó, de 2 a 5 parcelas, você vai ganhar 5% de cashback do valor, limitado a 700 reais o valor da conta toda, né? Você ganhar o cashback. De 6 parcelas a 11, você vai ganhar 10% de cashback e em 12 parcelas, você ganha até 20% de cashback. Bom, eu quero falar uma coisa que você deve notar, na hora que você for pagar, é que existe uma pequena taxa, acho que é 2%, se não me engano, de cada parcela que é cobrada. Então, você vai fazer o cálculo lá e vai se compensar mesmo você parcelar em muitas vezes ou em 5 vezes ou em 11 vezes, tá? 10 vezes. Bom, se você for parcelar em 11, é melhor parcelar em 12, né? Aqui tem o quê? O que é necessário para conseguir o cashback? Bom, eu estou no site oficial da Enel, né? Vamos lá. Clique aqui embaixo o aplicativo, os aplicativos que eu falei, né? O aplicativo do PicPay. Aí você acessa a sua conta, escolhe a opção pagar, eu vou deixar o link na descrição, digite o código de barra e escolha aí quantas parcelas você quer fazer, tá? Importante uma coisa, as ofertas estão disponíveis só para pessoas que nunca usaram, tá? O cartão de crédito no PicPay. Então, se você já usou, não funciona. Por exemplo, eu já usei, no meu caso não funciona. Você receberá o cashback apenas no primeiro pagamento ou parcela da sua conta de energia. Então, se você já fez isso no mês passado, também não vai funcionar, tá? Ou antes. Você fez antes, não vai funcionar. No caso de parcelamento, o valor do cashback varia de acordo com o número de parcelas. Isso aí eu já falei, né? Eventuais cobranças e taxas são definidas. As taxas que eu falei que mostram na hora que você vai parcelar, você vai ver no vídeo aí que eu vou estar colocando. E aqui você vai ter o seguinte, ó. Qualquer dúvida, você entra em contato com eles por aqui, tá? E vê o regulamento completo. Esse aqui é o site que eu vou deixar na descrição. Caso você queira olhar. Eu estou aqui no meu estado, né? Mostra aqui. Ó. Aí você dá uma olhada se no seu estado você tem essa promoção pelo site da Enel, tá? Então, eu vou deixar o site da Enel. Então, você pesquisa lá. Não dá pra deixar no meu estado, senão vai aparecer estado aqui, tá? Você pesquisa lá e vê se você tem essa oportunidade aí de ganhar um cashback. É um dinheirinho extra aí que pode ajudar você em alguma coisinha, tá? Bom, é isso daí. Espero que tenha gostado dessa dica. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Continue seguindo o meu canal, pois eu estarei postando vídeos dos aplicativos PicPay, Itaú, Nubank, qualquer coisa semelhante, entendeu? Vou estar falando sobre aplicativos de ganhar dinheiro, oportunidade de ganhar cashback. Coisas assim. Será o segmento do meu canal a partir de hoje. Então, se inscreva no canal pra receber mais notícias sobre isso. Valeu e até a próxima.